Lucas 9 E convocando seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrades, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, A João mandei eu degolar, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Bitsaida. E sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. O que é o que é o que é o que é? E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe... Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse... Dá-lhes vós de comer. E eles disseram... Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens. Disse então aos seus discípulos... Fazei-os assentar em grupos de cinquenta e cinquenta. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. E deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E aí ... 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 E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiam ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou, e convulsionou. Tchau, 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 tchau. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes, Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar em pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 10 E depois disso, designou o Senhor ainda a outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, Grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envia obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai-os e enfermos que nela houver, e dizei-lhes, É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai, Didi, corazinho. Ai, Didi, Bethsaida, porque se em Tila e Sidon se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tila e Sidon haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim a gente aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças e de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Respondeste bem, Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, Desci um homem de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também, um levita chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. e passando-o do outro lado. Mas um sabaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu topagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. E aconteceu o que? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. e, que não vai ficar com ela.